E no Vaticano, na sua habitual mensagem de Natal, o Papa Francisco falou dos conflitos que assolam o mundo, destacando dez países afetados pela violência e que ele chama de palcos desta Terceira Guerra Mundial. O sumo pontífice apelou também ao silenciamento das armas na Ucrânia, que, segundo diz, está há dez meses a enfrentar uma guerra que ele considera sem sentido. Que o nosso olhar se preencha com os rostos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos que estão a viver este Natal no escuro, no frio ou longe de casa, devido à destruição causada por dez meses de guerra, disse o Papa Francisco perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, em Roma. O sumo pontífice pediu gestos concretos de solidariedade para ajudar aqueles que sofrem e a quem tenha o poder de silenciar as armas que ponham um fim imediato a esta guerra sem sentido. Antes de pronunciar a benção Urbi e Torbi, o líder da Igreja Católica deu a sua habitual visão geral dos conflitos no mundo, nomeando dez países afetados pela violência ou tensão, que descreveu como palcos desta Terceira Guerra Mundial. Entre eles estão o Afeganistão, o conflito israelo-palestiniano, o Iêmen, a Síria, Mianmar, mas também o Líbano, que está a braços com uma crise econômica e social sem precedentes, e o Haiti, onde mais de 1.400 pessoas foram mortas violentamente este ano, segundo a ONU. Pela primeira vez, o Papa mencionou o Irão, que tem sido alvo de uma onda de protestos sem precedentes, desde a Revolução Islâmica de 1979. Desencadeados por reivindicações em defesa dos direitos das mulheres, os protestos levaram já à detenção de cerca de 14 mil pessoas, desde meados de setembro, segundo as Nações Unidas, e à morte de 469 manifestantes, de acordo com a Organização de Direitos Humanos do Irão, sediada em Oslo. O Papa Francisco exortou ainda a não utilização de alimentos como arma numa alusão aos conflitos no Corno de África. Cada guerra causa fome e utiliza a própria comida como arma, impedindo a sua distribuição às populações que já sofrem, lamentou o jesuíta argentino apelando a um compromisso para que a comida seja apenas um instrumento de paz. Tchau, tchau! Obrigado.